Bom dia pessoal 21 de abril 7h20 da manhã Temperatura 8 graus Maravilhoso Começou a esquentar Olha o sol, que delícia Tô aqui na região de Uxbridge Onde que Mora um amigo Eu tava dormindo na casa dele Olha isso gente Olha a primavera aqui como é que é Vou mostrar pra vocês um pouquinho Das casas aqui Da região Fazer um vídeo pra vocês Faz tempo que eu não gravo E é isso aí Pra quem não sabe aqui tem Zafira também Só que é da Voxrual Não é Chevrolet Voxrual Olha só as casas aqui da região Como é que é Olha as árvores cara Olha as casas Muito massa Olha a Mercedes A150 Não sei se tem dessa no Brasil Lembro da A160 e A190 Aqui tem A150 E outros números também Olha, tá embaixo da árvore Olha que coisa mais linda gente Essa aqui já tem umas flores brancas Não vai dar pra ver Na imagem Vamos ver se agora dá Olha só Olha tem umas flores brancas Mas é isso aí Então 7h20 Alguma coisa Eu acordei cedo Dormi na casa de um amigo E eu moro num bairro vizinho Resolvi fazer essa caminhada Porque tá sol Um dia gostoso Céu azulzinho Agora começou a primavera Pra valer mesmo Pelo jeito Não tá fazendo mais tanto frio Igual De costume Meio dia Uma hora da tarde Vai chegar a 23 graus Então Tá esquentando Tá gostoso o clima Olha essa árvore Na frente da casa Branquinha Olha aqui Tudo rosinha Coisa mais linda E você pega nessas flores aqui Elas são bem fofinhas Parece É Um veludo É bem fofinho Olha lá do outro lado Que massa Então é assim Aí eu pensei Vou Não vou esperar o ônibus Não Porque daqui em casa Eu moro no bairro vizinho Chama Hillingdon Moro em Hillingdon É aqui do lado O próximo ônibus Vai passar Daqui 39 minutos Eu não quis vir de moto hoje Porque Cansa né Ando de moto Todos os dias Por volta Uma média de 10 horas por dia Então cansa Falei Eu vou de ônibus E volto de ônibus Mas vai demorar 39 minutos Pra chegar 39 minutos É o tempo que É o tempo que eu Gasto Pra dar uma caminhada Aqui se não me engano É uma igreja Não tenho certeza Olha só Olha só como é que tá A paisagem Verdinha Na época do frio É tudo cinza Você não vê nada Com vida É tudo Morde É tudo Esquisito Na época do frio Fica um tenebroso Agora na primavera Agora na primavera Não Na primavera O negócio fica florido Bonito Dá até gosto De se ver Dá até vontade De caminhar Olha o sol Gente Eita Isso fez uma falta Nos meses de inverno Olha que lugar As árvores bem verdinhas Os pássaros cantando Isso é sinal de primavera Vou desviar aqui de calçada Porque tá vindo um rapaz Com um cachorro ali Eu não vou ficar Filmar ninguém não Mas olha as casas Enquanto isso Vocês vão Apreciando outras coisas Ó aqui tem pejôzinho também Ó Um 207 Tem pejô Mas aqui tem O que predomina aqui é Mercedes-Benz BMW Audi É o que predomina aqui E outra coisa Que tem muito aqui É aquele carrinho azul ali O Mini Cooper Tem ele de diversas formas Diversos Tamanhos Também Não é só Mini não Tem o Cooper grandão também Mas é isso aí Cinco minutos de vídeo Já tá Tá bom demais Beleza Um abraço a todos aí Espero que tenha gostado De mais desse vídeo Espero que tenha ficado bom Porque não sei O meu celular não tá ajudando muito Tá bom Ficam todos com Deus Um abração Uma feliz Páscoa Pra todo mundo aí No Brasil E aos amigos Que estão aqui também Tá bom Fui Tchau 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 Tchau